Fala, pessoal! Vamos trabalhar mais umas questões aqui simuladas para a CPRE. Dessa vez aqui eu preparei para vocês questões das três primeiras unidades com foco de questões práticas e subjetivas. O que é isso? Muitas das pessoas que têm treinado para fazer a prova CPRE, quando fazem a prova, se deparam com perguntas que falam da prática do dia a dia e não exatamente da teoria. E algumas perguntas parecem ser um pouco subjetivas. Por que elas parecem ser subjetivas? Porque, na verdade, é um detalhe que muitas vezes você não estudou, você não se atentou quando estava estudando. Então, o que nós vamos fazer aqui é tentar perceber quando a questão está mais para esse comportamental, como é que a gente faz. simulando aqui uma questão da unidade 1, que fala de introdução e fundamentos. em uma equipe de desenvolvimento de sistemas, então, já começamos aqui, analisando que nós estamos falando de uma equipe de desenvolvimento de sistemas e não de engenharia de requisitos. Atuam você e mais três colegas. Você é o mais novo e menos experiente dos desenvolvedores. O analista mais sênior tem grande conhecimento de desenvolvimento de sistemas e de modelagem conceitual, sendo também quem mais conhece do sistema. Esse analista é do tipo meio isolado e costuma resolver sozinho os principais problemas da equipe. Você, habitualmente, tem ido almoçar com os outros dois colegas, sendo que um deles vive dizendo que não vê a hora do mais sênior sair da equipe para que ele possa fazer o que bem entender. Fazer o que bem entender. O gestor de um novo projeto precisa de uma indicação de um de vocês para atuar como engenheiro de requisitos em um novo projeto do sistema em que atuam. O que você acha mais indicado que seja feito baseado no perfil desejado para um engenheiro de requisitos? Então, a gente está falando até agora de coisas aqui muito comportamentais, até com poucos elementos técnicos da literatura de engenharia de requisitos. A. Indicar o desenvolvedor mais sênior, já que é quem mais entende do sistema. Essa alternativa aqui, ela de cara até parece ser a mais adequada. Mas se a gente for olhar para a literatura preparatória, para a certificação, a gente vai ver que, na verdade, ter um maior conhecimento do sistema não é o principal atributo necessário a um engenheiro de requisitos. Então, provavelmente, essa indicação aqui não seria a mais correta. Indicar você, já que será o que fará menos falta para a equipe de desenvolvimento. Veja, essa justificativa, já que será o que fará menos falta para a equipe de desenvolvimento, não tem muito sentido, porque você não está pensando na engenharia de requisitos em si. E se a nossa certificação fala de engenharia de requisitos, a gente tem que achar fundamentos sobre a engenharia de requisitos e não dizer que aí a equipe vai sentir menos a sua falta, porque você é o menos experiente. Indicar o analista que quer tomar o lugar do sênior, porque o engenheiro de requisitos tem que ser muito proativo. Cuidado, né? Às vezes, a proatividade é supervalorizada. Proatividade até é interessante, mas esse perfil de querer tomar o lugar de alguém é um perfil que não é muito conciliador. E para o engenheiro de requisitos, não é muito bacana. Essa opção aqui também não é a melhor. Indicar o mais sênior para renovar a equipe de desenvolvimento. De novo, estamos procurando aqui uma justificativa que não tem a ver com engenharia de requisitos. Então, a gente não está testando nada em relação aos seus conhecimentos de engenharia de requisitos. A certificação não tem esse propósito, né? Então, também não é uma boa alternativa. Sobrou só a última. Escolher entre você e o outro analista mais comedido uma vez que o engenheiro de requisitos deve ter perfil conciliador. Então, o que ele está dizendo é daqueles dois dos que vão almoçar junto com você lá, você e aquele outro que é mais tranquilo, é mais comedido. Você teria que escolher entre os dois aqueles que têm maiores capacidades para ser um engenheiro de requisitos. Já que os outros dois, pelas características, a gente já conseguiu perceber que não vai dar muito certo como engenheiro de requisitos. Vamos ver aqui, ele fala que o MySenior tem grande conhecimento de desenvolvimento de sistemas, modelagem conceitual, é quem mais conhece do sistema. Mas ele é do tipo meio isolado. Isso aqui não serve para um engenheiro de requisitos, não é uma boa característica. Se você não tiver outra opção, tudo bem. Mas se tiver outra opção, tem que fugir desse perfil. Costuma resolver sozinho os principais problemas da equipe. As pessoas que estão acostumadas a trabalharem sozinhas não costumam desempenhar muito bem o papel de engenheiro de requisitos. Então, olhando aqui para essas definições das características de um bom engenheiro de requisitos, a gente consegue eliminar a possibilidade de indicar esse desenvolvedor mais sênior. Essa justificativa de indicar você, a justificativa não tem a ver com engenharia de requisitos. Então, a gente também tem que saber que na prova, às vezes, a gente tem que descartar alguma coisa porque não tem a ver com engenharia de requisitos. Indicar o analista que quer tomar o lugar do sênior, também esse analista aqui não tem um perfil muito bacana para o engenheiro de requisitos. O engenheiro de requisitos tem que gerenciar conflitos, tem que ter um perfil conciliador. Indicar o mais sênior para renovar a equipe aqui, tanto está errado indicar o mais sênior quanto a justificativa. Então, sobrou aqui a alternativa E, e é a alternativa que faz mais sentido mesmo escolher entre você e o outro analista mais comedido, uma vez que o engenheiro de requisitos deve ter um perfil conciliador. Então, quando você se deparar com uma questão dessa mais comportamental, tente fazer análises paralelas sobre o que é mais importante na engenharia de requisitos. Segunda questão aqui, agora falando da unidade 2, que fala dos limites do contexto do sistema. O gestor do projeto pede que você reduza ao máximo e, no menor tempo possível, a zona cinzenta do limite do sistema. O principal stakeholder da equipe demandante é um profissional muito difícil de lidar. Por isso, você... E aí, vamos ver quais são as alternativas. Decide fazer o trabalho apenas lendo documentos e conversando com as equipes técnicas, das quais você tem mais proximidade. Veja, a gente está falando aqui de alguns termos técnicos, embora seja algo mais comportamental. A gente está dizendo aqui que você tem que reduzir a zona cinzenta do limite do sistema. Então, a gente tem que relembrar aquela figura que a gente estudou. Aqui eu tenho o sistema, aqui eu tenho o meu contexto, ou o ambiente relevante, vou pôr um C aqui de contexto, e aqui eu vou ter o ambiente irrelevante, aquilo que não é importante para mim. Está certo? Onde está a zona cinzenta do limite do sistema? Aqui, são aquelas coisas que eu não tenho certeza se são sistema ou se são contexto. E eu quero diminuir essas coisas, eu quero descobrir logo se são sistema ou se são contexto. Para isso, eu vou precisar do stakeholder? Sim, o stakeholder é a principal fonte de requisitos que eu tenho. É aquela que eu consigo trabalhar no menor tempo possível. Eu poderia, por exemplo, ler documentos, mas ler documentos gasta muito tempo. E o tempo aqui é importante para a questão. Está certo? O principal stakeholder da equipe demandante é um profissional muito difícil de lidar. A gente sabe que a principal arte na engenharia de requisitos é lidar com os stakeholders. Então, se você decidir fazer o trabalho lendo documentos, você vai gastar muito tempo. Não é uma boa alternativa. As equipes técnicas não conhecem muito o contexto do sistema. Elas conhecem mais do sistema. Então, eu preciso do meu stakeholder. Não é uma boa alternativa essa área. Escolhe os momentos mais adequados para que a interação com o stakeholder demandante seja a mais tranquila possível. Eu faço a interação com o stakeholder demandante. Eu uso essa fonte de requisitos, mas eu tento escolher momentos mais adequados. Veja, pessoal, isso aqui faz todo o sentido. Escolher momentos mais adequados para quê? Porque, ao lidar com os stakeholders, eu tenho que tentar deixar o stakeholder o mais confortável possível. Essa aqui é uma boa alternativa. Vamos analisar as outras. Pede ajuda para o gestor do projeto nas reuniões com o demandante, uma vez que ele deve ser o principal responsável pelas comunicações do projeto. A gente não deve, como engenheiro de requisitos, terceirizar para o gestor de projetos as comunicações com os stakeholders. É nosso papel como engenheiro de requisitos, olhando para a engenharia de requisitos, fazer a comunicação com os stakeholders demandantes, principalmente. Então, isso aqui não é uma boa alternativa. Esse comportamento de terceirizar para o gestor de projetos não é uma boa. Inclui vários stakeholders nas reuniões para tirar o foco do demandante mais complicado. Veja, você já tem um demandante complicado, você já tem um fator de complicação. Se você colocar mais gente na sala, incluir vários outros stakeholders, a situação só vai piorar. Não vai melhorar, não. Só vai piorar. Faço as reuniões, mas incluo vários outros stakeholders, nem é uma boa alternativa incluir vários stakeholders em uma reunião. É preciso pegar os stakeholders mais adequados, conforme a literatura fala para a gente. Então, aqui também não é uma boa alternativa, não. faz o trabalho tranquilamente, uma vez que reduzir a zona cinzenta, nada tem a ver com o stakeholder demandante. Olha, aí toma cuidado, né? A zona cinzenta que nós estamos falando é a zona cinzenta do limite do sistema, de acordo com o que está aqui na questão. E esse trabalho tem sim a ver com os stakeholders, né? Os stakeholders, eles estão aqui no contexto, eles fazem parte do meu contexto, né? Então, eu tenho sim que considerar os stakeholders, e o meu stakeholder demandante, ele é parte importante para eu conseguir reduzir a zona cinzenta do limite do sistema, tá bom? Então, toma cuidado aí de qual zona cinzenta nós estamos falando para você ter o entendimento correto da questão, ok? Zona cinzenta do limite do sistema, ok? Então, essa daqui também não é uma alternativa correta, estamos mesmo com a alternativa B. Escolhe os momentos mais adequados para que a interação com o stakeholder seja a mais tranquila possível, tá bom? Tenha calma na hora de analisar na prova esse tipo de questão. Se você não olhar os detalhes, vai ficar difícil mesmo, porque parece tudo muito igual, né? Mas se você fizer uma boa análise, você vai encontrar aqui as respostas corretas. Unidade 3, elicitar requisitos. A última questão que a gente vai analisar aqui é em uma reunião de elicitação de requisitos, um dos stakeholders da equipe de negócio informa que não haverá mais disponibilidade da equipe demandante e que os próximos requisitos deverão ser elicitados por e-mail. Você, como bom engenheiro de requisitos, tem duas atitudes abaixo para minimizar o impacto do problema. Informa ao stakeholder que isso não é possível porque podem aparecer muitos efeitos transformacionais e a elicitação terá que continuar a ser feita pessoalmente. Veja, pessoal, isso aqui não é uma atitude correta para você evitar conflito ou para você ter uma postura conciliadora, né? Você entrar num embate e ele diz não dá mais para fazer as reuniões. Mas você fala que tem que dar porque senão a gente não vai conseguir fazer a elicitação. Não é um bom caminho para um engenheiro de requisitos para o perfil que a literatura mostra ser necessário para esse papel, ok? Então, eu preciso ter bastante cuidado ao lidar com o meu stakeholder. Essa aqui não é uma boa alternativa, tá bom? B. Aceita a proposta, uma vez que a linguagem escrita e a linguagem falada são similares para a elicitação de requisitos? Não, 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 hein? Com certeza não. Linguagem escrita é muito mais complicada do que a linguagem falada no momento de fazer entendimento dos requisitos. Quando eu já tenho um grande entendimento dos requisitos e eu quero só fazer detalhe ou eu quero fazer afirmações estatísticas, aí eu posso ir para uma técnica de questionário, por exemplo, uma técnica escrita. Mas no momento de fazer a elicitação, como está dizendo, está dando a entender aqui na questão, não é uma boa usar a linguagem escrita, tá bom? A gente pode ter muita ambiguidade nessa linguagem escrita aqui. não é legal para fazer elicitação de requisitos, então, não é uma boa alternativa também. Procure entender os motivos da falta de disponibilidade e propor uma alternativa mais adequada, uma vez que a linguagem escrita é mais restrita para a elicitação de requisitos. Vejam, procura entender, então, você não causa uma reação imediata no seu stakeholder, tenta propor uma alternativa, talvez uma alternativa de horário aqui, ou alguma coisa assim em relação às reuniões, e tenha consciência de que a linguagem escrita é mais restrita para a elicitação de requisitos. Ela não é muito boa, ela gera muitas restrições, ok? Então, essa aqui, sim, é uma boa alternativa, é um bom comportamento para você ter aí. D. Comunique imediatamente o gerente de projeto e o gestor funcional do stakeholder para que as reuniões continuem a ser realizadas. Veja, primeira coisa, evite sempre de usar esse raciocínio de incluir o gerente de projeto. Você, como engenheiro de requisitos, tem, sim, as atribuições aí de falar com os demandantes, de resolver conflitos e tudo mais, não é o gerente de projeto que tem que fazer isso. E o gestor funcional do stakeholder, se eu envolvo o gestor funcional do stakeholder, provavelmente, essas próximas reuniões não vão ser legais, mesmo que elas aconteçam, porque eu vou gerar uma reação aí, eu vou gerar uma resistência ativa no meu stakeholder. Isso aqui não é legal, não é uma boa atitude para a gente evitar conflitos, que é muito importante para o engenheiro de requisitos. Procure estabelecer acordos formais de forma amigável para evitar o mesmo problema no futuro. Veja, aqui eu estou dizendo, na questão, você, como bom engenheiro de requisitos, tem duas atitudes abaixo. Então, quais são as atitudes complementares? Procurar entender os motivos, oferecer alternativa, e para complementar isso, estabelecer acordos formais de forma amigável, deixando bem claro, de forma bem amigável, mas colocar algumas formalidades aí para evitar o mesmo problema no futuro. Essa daqui, ela é uma alternativa válida, sim, e ela está, inclusive, essa recomendação de colocar aqui os acordos formais, ela está, inclusive, no nosso livro lá, Fundamentos da Engenharia de Requisitos, que é o livro base para essa certificação, tá bom? Então, é válida, sim. As duas alternativas aqui são alternativas corretas para esse problema aí, ok? Pessoal, finalizamos aqui essa condução e olhando para perguntas com cunho mais prático e subjetivo. Percebam, pessoal, como é que a gente conduz a resposta dessas questões. Tenta analisar de uma forma a luz de tudo que a gente tem na teoria, mas aí também com um pouco de raciocínio lógico em cima daquilo que a gente estudou, tá bom? É isso aí. Obrigado mais uma vez por acompanhar os nossos vídeos. Fiquem com a gente. Até mais!